Oi! Esse é o meu primeiro vídeo do canal, então eu queria fazer uma coisa que é meio que serviço de base para todos os outros vídeos. Então, eu quis fazer a preparação de pele com tudo que a gente tem direito. Eu não sei se isso é uma preparação de pele para a noite, porque eu sou muito exagerada, então isso poderia ser uma preparação de pele dia a dia, assim, contorno, iluminador para sair 7 horas da manhã para a padaria, coisas normais, tipo assim. Mas, enfim, eu vou mostrar coisinhas passo a passo, espero que vocês gostem, e se você quer ver a preparação de pele, continue vendo esse vídeo. Beijo! Vou começar com o primer, esse é o Professional da Benefit. Eu sei que a Candice Berendice também tem um muito legal novo deles agora, e esse primer é maravilhoso. Amo o sol. Eu vou usar corretor, esse também é da Candice Berendice, é o laranjinha, eu acho que ele é o que funciona melhor para as minhas olheiras. E eu estou aplicando ele direto, estou viciadíssima. Ele nunca ficou aparente assim até algum momento, então continuo usando. Minha cara não ficou laranja, eu juro. Essa é a minha querida Beauty Blender do comércio, que custou 7 reais, e é maravilhosa. Eu estou molhando ela para deixar tudo mais bonitinho, a aplicação vai ficar muito legal, eu acho. E agora eu vou usar a minha base da vida, nos últimos tempos, que é a Ultimate da Vult. Ela é na cor 03, e eu acho que eu estou passando uma quantidade absurda de base, mas ok, não tem problema. Vai ficar tudo bem. Eu gosto de primeiro espalhar ela, assim, em várias áreas do rosto, e depois que eu vou esfumando e fazendo o acabamento e tal. Que foi uma coisa que eu não fiz nesse momento, mas acreditem, eu faço isso. E eu gosto de corrigir minhas sobrancelhas depois que eu fiz a base, para não ficar aquela coisa meio, tipo, depois que a sobrancelha está corrigida, tu passa a base por cima, aí ela vai meio apagar a tua sobrancelha, e tem que passar tudo de novo. Então eu prefiro fazer de uma vez só, no final. Esse é um corretivo que eu estou amando, amando, amando. O Fitment da Maybelline, ele é cor médio, que é uma coisa esquisita, porque deveria ser claro. Mas eu acho que esses corretivos um pouco mais escuros ficam melhores, assim, eles não ficam evidenciando que eu tenho um pão lá embaixo dos meus olhos. Mas eu também passo esse daí, que é o mais claro da Natura Aquarela. Mas eu gosto de usar ele só em algumas partes do rosto, assim, nas olheiras eu sou muito pisca, então eu não gosto de usar muita coisa, alguma coisa assim muito branca, sabe? Então eu acho que com esse da Natura aqui é muito legal. Para fazer o contorno líquido, eu peguei esse corretivo da Tracta, na cor escuro. Ele não é meu corretivo preferido da vida, porque ele é bem oleoso, mas como eu estou passando em poucas áreas do rosto, eu acho que é ok. Mas eu estou pensando em pedir um da Natura Aquarela, mais escuro também, para eu poder fazer contorno. Mas é o que eu tenho, né, o que eu tenho para hoje. É aquele ditado, né, vamos usar. Contorno do nariz é uma coisa que eu acho que ainda não estou maravilhosa nisso Mas eu estou treinando Eu acho que quando eu tiver uma técnica muito boa Eu vou fazer um vídeo só sobre isso Por enquanto eu sou apenas uma aprendiz nessa arte De ter o nariz fino artificialmente Agora chegou a hora do contorno em pó E pra isso tenho duas opções pra dar pra vocês São os meus preferidos É o pó 09 da Vult E o bronzer Hula da Benefit Eu tô usando o Hula mas Assim, por nada Só porque eu decidi usar ele hoje Porque eu gosto de verdade do da Vult Eu acho um dupe perfeito A cor é idêntica e eu acho que ele dura muito bem no rosto Indico bastante E eu vou tentar dar esse gás aí no meu nariz Não sei se vai funcionar Mas enfim, não estou corrigindo muito forte Pra não ficar aquela coisa super aparente Vamos tentar Eu gosto de fazer esse negócio com pó Meio que embaixo do contorno do rosto Porque ele deixa o contorno mais afinado assim E como se vocês estivessem cortando as inimigas E ele também Eu gosto de passar ele justamente nessas áreas que soa mais assim Eu vou passar ele ao redor da boca e do nariz E aquela técnica do baking Que as drag queens fazem antes de shows Uma coisa muito maravilhosa Eu vou fazer um vídeo sobre isso Mas esse pó nem tá tão aparente assim Eu tenho um que é mais pó a pó mesmo E a gente fica que nem uma palhaça na hora Mas depois a maquiagem dura bastante com isso Esse é o Gromit Spurl Que é um dos meus iluminadores preferidos da Benefit Na verdade eu gosto de todos os iluminadores da Benefit Eu queria ser muito rica em ter todos Mas enquanto não tem Eu tenho essas miniaturas Que são maravilhosas Eu até prefiro ele do que o High Beam Porque eu acho ele mais natural Assim, ele dá um glow assim É meio douradinho e tal E eu gosto de passar iluminador líquido E depois passar iluminador em pó Porque parece que o iluminador em pó dura mais E ele fica mais chamativo E eu gosto muito de brilho Bom, depois eu peguei o meu blush Da Keynes Berenice Esse é o Castanhete E ele fica super natural assim Não fica uma coisa... Levei uma chinelada Nem minha cara é rosa Acho que ele é o tom ideal pra mim Esse é o iluminador da minha vida É o Mary Lou Manazza da Debalm Eu poderia usar ele todos os dias Se eu só tivesse um interno de maquiagem Eu só usaria ele E como deu pra perceber pelo vídeo Eu não sei a hora de parar de usar iluminador Eu poderia ficar passando ele pra sempre Agora eu tô espalhando um pouquinho O pó que tava lá no meu rosto E eu vou passar mais um pouquinho Só embaixo das olheiras O pó normal que está acabando Eu vou precisar comprar outro E é isso, minha gente Essa é a pele mais preparadazinha Que eu gosto de fazer Eu espero que vocês tenham gostado Estou aqui dando o meu close E continue Se inscrevam no canal Eu quero ainda gravar muita coisa legal pra vocês E eu tô descobrindo umas coisas assim Como vai ser o estilo e tal Enfim, me acompanhem Muito obrigada Se você aguentou até aqui Beijo Tchau Tchau